Quando você viu uma crencinha com a camisa do adversário gritando o seu nome, qual que é a sensação, Neymar? A sensação é maravilhosa. É de onde eu trago essa alegria de jogar futebol. Além de amar o futebol, por sempre jogar na rua, em casa, desde pequeno. E depois a gente pega essa alegria, essa vontade da criançada também. Então, pra mim, eu fico muito feliz, até a beijada no menininho, antes do jogo, e estar com a camisa do Cruzeiro por cima, e o Mato Santos embaixo, depois de fotografar. Então, são coisas que eu levo para o resto da minha vida. E hoje é um dia histórico com a minha vida. Estou muito emocionado, dá vontade até de chorar, pelo que a torcida Cruzeiro fez pra mim hoje. Acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Hoje eu considero o Cruzeiro a minha segunda casa. Então, todos cruzeirenses, muito obrigado pelo carinho mesmo. Coisa rara, hein? Jogador tendo o nome gritado pela torcida rival. Mas é que o Neymar está impossível. Fez três gols, deu assistência pro outro, tá dançando, tá deitando e rolando o Neymar. Olha aí os aplausos do Neymar, tá agradecendo. A torcida do Cruzeiro aplaude o Neymar e ele agradece. Quatro para o Santos, zero para o Cruzeiro, goleada Santista.